Rogério Andrade, olha o chute pro gol, defesaça do goleiro Lourenço. Brilha a estrela do goleiro do Corinthians. Olha a pancada de longe. Jânio Mello, Marília Mucino também conosco. Desce Palmeiras, defesaça do goleiro Lourenço. Finalização do Mateuzinho, lance perigoso, tá aí de novo, ó. O desarme, a finalização. Atenção, pegou com a perna esquerda o goleiro Lourenço. Volta a bola nele, finalização, defesaça do Lourenço. Vai pra cima, ele bate pro gol, a bola passa. Olha o Palmeiras descendo, defesaça do goleiro Lourenço. Chega na marcação, chega pra atirar, defesaça. Rogério Andrade, bola mais na frente, desce Palmeiras, 40 segundos pra acabar o jogo. Oito, vai pegar fogo, olha Palmeiras, Lourenço de novo. E aí E aí E aí E aí